Hoje aqui na Predilecta Decora, eu gravo com uma dupla dinâmica, que é a Mariana e a Juliana, que está aqui comigo, duas arquitetas fantásticas, que eu gostaria que você me contasse um pouquinho como que surgiu essa ideia de você ir para essa área de arquitetura. Tudo bom? Tudo bem, e você? Então, menina, não foi uma coisa assim, desde criança, que eu falei, ah, eu vou ser arquiteta, mas sempre gostei de arte, desenho, dança, artes cênicas, música, eu estudei muito música na minha adolescência, e aí, de repente, foi assim, eu estava no terceiro colegial já, estou fazendo cursinho, falei, acho que eu vou fazer arquitetura, e foi assim, ó, caiu assim, me encontrei, nunca mais pensei em fazer nada. Que delícia, né? É tão bom quando acontece isso, e com você, como foi? Comigo já, assim, minha família já é artista, né? Minha mãe é artista plástica, meu pai, ele é engenheiro, e assim, na época da escola mesmo, eu já sabia o que eu queria, já fui fazer curso no Senac, de AutoCAD, SketchUp, Photoshop, de tudo, aí eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou fazer arquitetura, e assim, já entrei já sabendo o que eu queria. Que bacana, né? É tão bom quando a gente já sabe o que a gente quer, né? Porque a gente sempre está falando, a gente se forma no colegial muito rápido, e a gente é muito jovem, e a gente não sabe, e aquela cobrança de a gente ter que prestar alguma profissão sem saber, e é tão bom quando a gente já sabe, ou quando ele aparece, assim, você fala, não, era isso que eu queria, independente, né, da idade, é muito bacana. E aí, como que foi essa parceria de vocês, como que surgiu, quem que conta, Ju, vai? Então, é o seguinte, eu já tenho um escritório, assim que eu me formei, eu já tinha um escritório físico aqui em Piracicaba, e aí, eu e a Mar, a gente se formou juntas, né, em arquitetura. Olha, que coincidência, né? Só que aí, quando a gente se formou, cada uma foi para um lado, que é o que acontece. E aí, depois de um tempo, eu estava precisando de uma sócia para me ajudar a trabalhar junto. E aí, eu encontrei a Mar, né, numa feira, né, lá em São Paulo, na Expo Revesti, e aí, perguntei, Mar, você não quer trabalhar comigo? E aí, deu super certo, ela aceitou, e a gente está até hoje trabalhando juntas. Que bacana, gente, que delícia! E eu estou sabendo que vocês estão com um projeto em andamento aqui na Predilecta com o cliente, né? Me conta um pouco essa experiência, como está sendo. Então, é muito legal, porque quando o cliente, ele contata um profissional, ele tem um nível de exigência maior, né? Exatamente. Então, a gente precisa muito de um respaldo, de, enfim, uma loja profissional, né? E a gente está sentindo aí um... A gente está sendo super bem amparada, as meninas são super profissionais, ajudam a gente a ter soluções, porque a arquiteto inventa, né? Eu sei, eu sei. Com umas coisas mirabolantes, e aí a gente falou, nossa, é isso, 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 e as meninas, não, está tudo certo. Isso não... Dá tudo para solucionar, para resolver. Então, assim, para a gente, profissional, também é muito importante a gente ter esse amparo, porque a gente inventa, né? E a gente fica assim, como que a gente vai fazer para isso dar certo? E tendo profissionais por trás, trabalhando junto com a gente, é, assim, muito gratificante, é muito tranquilo, a gente fica mais aliviada, a gente sabe o que a gente pode contar. Então, assim, esse... Essa troca, né? Essa troca é maravilhosa. É muito importante. E também a gente fica seguro de indicar para o cliente, né? De poder dar para o cliente, oferecer para o cliente o melhor serviço. Ô, Ju, você sabe que tem vários diferenciais aqui dentro da Predilecta, né? Bom, a variedade de cores, os materiais e a entrega. Isso facilita muito para o cliente, né? Nossa, é demais. Assim, quando a gente fala da data, eles ficam até surpresos. Fala, nossa, é isso mesmo? Porque já vão em outras também, então eles estão esperando mais tempo. E aqui a entrega é rápida, então, assim, é muito bom, assim, o diferencial da Predilecta, que é ótimo. E até porque a gente sabe que a fábrica está aqui do lado, né? A gente, não sei porquê, mas a gente acaba ficando mais segura, né? Com certeza. Vocês já chegaram a conhecer? Ainda não, mas a gente vai conhecer. É, vale muito a pena, porque é super tecnologia de ponta, que é o que a gente quer. E é o que você estava falando, quando você é contratada para um profissional, ele deposita uma confiança em você. E você vai ter que direcionar para profissionais da área do que você está executando. E às vezes você valida uma pessoa e você fica até meio insegura de validar, né? Exatamente. E essa experiência que você falou é interessante, porque você valida um produto com uma Predilecta, sabe da qualidade, sabe da entrega, sabe do atendimento e sabe que vai entregar realmente o que você projetou, né? Isso que é uma coisa bacana. Isso é muito importante, sim. E, assim, experiências de outros profissionais que a gente foi conversar, todos falaram super bem. Então, isso é um respaldo muito grande para a gente, porque há essa troca entre nossos profissionais, né? A gente se conversa, a gente tem grupos no WhatsApp, então, tudo a gente conversa entre nós. Então, é muito importante esse feedback dos nossos colegas também. Sim, com certeza. Depois eu quero entrevistar vocês quando tiver acabado o projeto de vocês. Sim, com certeza. Para vocês me contarem essa experiência. Porque a gente fala, gente, a gente está aqui batendo papo nesse programa, mas a gente está falando coisas reais. Tanto que a gente nem combina o que vai falar. A gente vai conversando de uma forma natural para que elas se sintam à vontade e realmente contem essa experiência. E, por isso, quero convidá-las para quando terminar esse projeto, eu poder conversar com vocês. Quem sabe até lá, né? Sim, perfeito. Na residência ou no apartamento, não sei. Para a gente mostrar para o nosso público aí os grandes diferenciais que a Predilecta Decor traz para você. Olha, foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer em ter. Até a próxima. Até a próxima. E agora a gente vai tomar um cafezinho, tomar uma água e falar um pouquinho desse mundo que eu sou apaixonada. Saber de tendência. Você está me falando o que saiu, o que você falou que ficou lindo na Casa Vogue? Ah, a Casa do João Vicente. Está maravilhosa? Maravilhosa. Ah, então a gente vai ver isso agora. Beijo para vocês e a gente vai ficando por aqui.